A lagoa maior está intacta, eu fui junto com a equipe da Cazan, já fomos ao local, a gente foi daqui a civil, como eles não têm risco dessa lagoa descer novamente, a gente já está... A Avenida das Rendeiras, totalmente comprometida. ...fora do normal, a gente nunca teve isso antes aqui nessa região. Presidente, as famílias vão ser assistidas pela companhia? Sim, a gente já está... Essa é a Rua das Rendeiras na Lagoa da Conceição. A Avenida das Rendeiras, das Cazan, já tem processos acabantes, a gente está dando assistência para todos, junto com a defesa civil do município, defesa civil do estado, então a gente está dando assistência. Aqui a gente tem mais drenagem, está drenando agora aqui na área do local, então a gente vai drenar, vai começar a fazer todo o levantamento das casas, das residências, e então fazer esse ressarcimento, indenização, se for necessário. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Almoço, Tomas Braga, vem para mim, então eu devolvo para vocês, as famílias podem ficar tranquilizadas. A casa dele é um dos pelo menos 50 imóveis que foram atingidos pela água no bairro da Lagoa da Conceição. Ele deu alguma coisa no... ...de tudo? Não tem nada, a casa ali está diminuída. Ele está dormindo, ele está aí na casa. E agora, irmão? Agora eu não posso ter tudo. Famílias que moram na Servidão Magó, Luiz Duarte, rua lateral à Avenida Capazendeiros, ficaram ilhadas dentro de casa. A água ainda estava na altura da janela. E agora, irmão? E agora, não sei. Com botes, o corpo de bombeiros tem ajudado no resgate de quem ficou preso. Desde cedo, 20 pessoas retiram os moradores que ficam ilhados dentro de casa. Agora, a situação está normalizada. Não há uma tendência de elevação no nível da água. Então, as pessoas que estavam numa situação pior já foram resgatadas. Agora, as pessoas estão, às vezes, até no nível superior da casa. Então, aos poucos, nós vamos remover todas essas pessoas com a devida segurança. Uma grande Florianópolis choveu do fim de semana até agora 300 milímetros. Volume que é esperado para todo mês de janeiro. Uma das suspeitas do corpo de bombeiros é que esse volume de água, tão grande e em tão pouco tempo, tenha provocado o rompimento. Não sabemos se por algum problema técnico ou se por decorrência das fortes chuvas que vêm assolando Florianópolis nos últimos dias. A água transformou em rio as ruas da região, que é um dos cartões postais da cidade. Já estava vazando água. Eu avisei quinta, sexta-feira, avisei para eles que estava vazando um córrego d'água. Era só um córregozinho, aquela lagoa grandona. Era só um córregozinho. Eu avisei quinta-feira, quinta, sexta-feira, avisei para eles. Já chegou hoje e estou... Para que exatamente você resolveu? Fazer para casar. Deu dois, três técnicos aqui, olharam, mas não fizeram nada. A força da água foi tanta que levou carros, como se eles não pesassem toneladas. E foi assim, por onde a água foi passando, foi abrindo espaço e levando quase tudo que estava no caminho. No total, mais de cinquenta famílias foram atingidas com esse acidente inesperado. Seis carros ficaram submersos aqui na servidão Manuel Luiz Duarte, uma das transversais de uma das avenidas mais famosas da capital, a Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição. Diversas pessoas perderam tudo, mas o principal permaneceu intacto. A saúde para reconstruir o que foi perdido. E mesmo depois do rompimento que aconteceu às seis horas da manhã, a água continua acumulada aqui. É muita coisa. O desafio agora é tentar retirar todo esse volume. A região também está toda inundada. A Avenida das Rendeiras, principal acesso da região, foi interditada ainda cedo e até o fim da manhã. O objetivo de todos os homens que estão envolvidos é descobrir de fato o que aconteceu, apesar de já ter um indício do que pode ter ocorrido. E se por terra a gente vê os estragos, no alto a imagem que se tem é de um bairro tomado pela água. Um bairro transformado em lagoa. Olha, eu acho que estou muito preocupado com as imagens superiores do drone entre a Lagoa Grande e a pequena. Há uma divisãozinha muito pequena entre as duas. Há que se reter à água da maior, por favor. É apenas um alerta. Por conta da intermissão, nos dois sentidos da Avenida das Rendeiras, o transporte coletivo na região foi alterado. A orientação da Prefeitura é que se você estiver do outro lado do local, volte...